Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar sobre uma comédia romântica como há muito tempo não se faz, comédia romântica de altíssimo nível, trace de Doente de Amor, que é inclusive baseado em uma história real sobre os roteiristas, dois roteiristas de Hollywood que se casaram, que são os roteiristas do filme, inclusive. O Doente de Amor é uma comédia romântica de roteiro ótimo que estava faltando. Faz muito tempo não fazem algo tão legal, tão simpático, ao mesmo tempo tão profundo, tão divertido quanto ele. Na história de Doente de Amor, um rapaz que é indiano, ele quer tentar ser comediante em Hollywood, está começando a entrar nesse caminho e ele acabou conhecendo uma moça americana. Os dois se encontraram, gostaram muito do outro, são almas gêmeas, se dão super bem, só que ele não disse para ela que ele está naquela cultura indiana dos casamentos, que você já tem casamento planejado desde muito tempo com outra pessoa indiana, né? E isso acaba separando os dois. Para ela é muito traumático, para ela foi super ruim essa situação. Só que pouco tempo depois, ela tem uma infecção e ela entra em coma. Ele, quando sabe disso, se sente super mal, vai tentar se aproximar ali, ficar perto dela, ver como é que ela está e conhece a família dela. A família dela não quer ver ele nem pintar de ouro, principalmente a mãe dela, que é uma figuraça, que é a Paulie Hunter, que está ótima, está excelente no papel. Não quer ver o cara nem pintar de ouro. Mas aos poucos vai havendo uma junção ali, uma comunhão entre ele e a família dela e as situações, ele vai refletindo sobre a relação dele com a família dele também, que ele não tinha coragem de dizer à família dele que namorava uma menina caucasiana, uma menina branca. Ele vai reavaliando isso tudo, enquanto várias situações divertidas vão acontecendo. O grande lance do Doente do Amor é contar essa história real, com muito humor inteligente, sutil, atuação de ótimos atores. É muito humano, é muito terno e é muito divertido. Então, Doente do Amor é aquela comédia romântica que foge legal do comum, que é humano, que é rico, por isso mesmo, profundo, legal, sensibiliza. Eu acho que é um ótimo filme, eu acho uma ótima comédia romântica. Vou mostrar de novo aqui a capinha. Doente do Amor concorreu a um monte de Oscars esse ano e, baseado numa história real, os roteiristas fizeram a história baseada neles mesmos. Então, fica a dica, não deixe de assistir e não deixe de curtir as nossas dicas da nossa página no YouTube. Toca do vídeo de bancadora. Até a próxima. E aí Obrigado.